Salmo 23, 6 Você chega ao aeroporto e vai despachar a sua bagagem. Às vezes a pessoa pergunta qual é o seu destino final? Bem, se é comigo, eu logo responderia o céu. O atendente poderia argumentar respondendo, eu sinto muito, mas não posso despachar a sua mala para lá. Eu replicaria dizendo que a pergunta que ele me fez só caberia essa resposta. Concorda comigo? A verdade é que todos nós temos um destino final. Observe que a última frase do Salmo 23 é Para todo o sempre. Todos têm um destino eterno. Neste mundo, podemos viver 70, 80 ou quem sabe até passar disso. Mas esse tempo não é nada comparado à eternidade. Pense em um milhão de anos. Pensou? Que tal um bilhão ou talvez um trilhão de anos? Isso é simplesmente incompreensível. Pois é, a eternidade também é incompreensível. Pois para quem adentrou os seus portões depois de passar um trilhão de anos, ela apenas começou. O desejo de Deus é que o seu destino final seja o céu. Quando você sair do vale da sombra da morte, meu desejo também é que você vá para a casa do bom pastor. A vida é uma jornada que prepara todos para o destino final. Ao encerrarmos as reflexões do Salmo 23, alguns pontos maravilhosamente encorajadores devem dar a todos nós que conhecemos o pastor, vitórias sobre a preocupação, a depressão e a ansiedade. Ahano, vitórias sobre a Merkel O salmo 23, alguns pontos maravilhosamente encorajadores devem dar a todos nós. Agradeço a LEGACIÇÕES